Música Muito bom dia, nesse ano nosso trabalho hoje a gente vai fazer na cadeira extensora Por qual motivo? A gente vai aquecer as articulações Já passei duas séries para ela de aquecimento E essa aqui no caso é a terceira série Um pouquinho diferente, a gente vai fazer 10 repetições A gente vai descer 3 vezes, aumentando a carga E a gente vai subir duas vezes, tirando a carga Total, 50 repetições, tá bom? A gente vai fazer 3 séries assim Para dar uma boa aquecida na perna Boa E agora ela começa a tirar, tá? Então foi 3 de 10, essa é a quarta Mais alto, mais alto, mais alto, mais alto, mais alto Isso Mais uma, para finalizar, mais uma Mais uma, tira uma Aí a gente fecha 50 repetições com essa, tá? E aí a gente vai fazer mais duas séries assim, tá bom? Suando a cadeira Suando a cadeira Coisa nojenta, velho Nossa Senhora Ó, o que a gente vai fazer aqui É, a gente vai fazer um trabalho agora com 10 repetições 10 repetições, 10 repetições 10 repetições e 10 repetições Fácil, hein? Hoje não é o chapulinho colorado Hoje é o besouro verde Hoje não é o chapulinho colorado É o besouro verde Vamos lá Ó, nos três a importância vai ser em relação à postura Ó, vou abaixar um pouquinho Ó, em relação à postura E a perna obedecendo o que tem que ser feito no sentido aqui, ó Não deixa o tronco fazer o movimento Ok? De frente Ela tá com esse elástico Pra não suar, né? Que sua os dedos E aí acaba escorregando, tá? É uma dica simples, mas funciona Ó, de frente Tá vendo? Suar as pernas fazendo o movimento O ombrinho Então, 10 repetições Segura mais o tronco Segura mais o tronco Boa Ó, perfeito Então, esse aqui é a terceira É a terceira série A gente tá fazendo É a segunda série, essa A gente já fez uma, já E aí, no caso, ela volta para o do meio, tá? Bora, mim, vambora Ó, perfeito O tronco Segura Ó, segurando o tronco É que vai ficando mais difícil Na hora que você vai Pra voltar Você volta aumentando a carga, né? Então, é isso que fica mais difícil ainda Lá vai É o besouro verde, né, filho? Vambora, vambora, vambora Então, essa é a última Dessa série, tá bom? A gente vai fazer 3 assim Boa, garota Isso aí Treino fofo Fez 10? Fez 10? Da outra vez Da outra vez O pessoal falou Que eu tô errado Que eu tô errado Vamos ver dessa vez Quem assistiu o vídeo Conta a última aí Quantos? Ah Então, agora Tá sumindo A gente vai fazer o leg agora Eu vou lá ajudar ela Porque tá pesado E ela vai fazer Uma descida Bem forçada Sem pressa, tá galera? 12 repetições E ela vai fazer o que eu tô fazendo E ela vai fazer o que eu tô fazendo E ela vai fazer o que eu tô fazendo E ela vai fazer o que eu tô fazendo E ela vai fazer o que eu tô fazendo E ela vai fazer o que eu tô fazendo E ela vai fazer o que eu tô fazendo E ela vai fazer o que eu tô fazendo E ela vai fazer o que eu tô fazendo E ela vai fazer o que eu tô fazendo E ela vai fazer o que eu tô fazendo E ela vai fazer o que eu tô fazendo O que é isso? Agora aqui no agachamento A gente pretende fechar com ele O treino de hoje Então qual que é a nossa ideia aqui Pouca carga E fazer um grau de amplitude Bem alto Ela vai passar dos 90 graus Então você vê que o alongamento Que a gente está fazendo Proporcionando Ela não está mexendo mais a pélvica Como foi nos primeiros E a nossa ideia aqui Ela está trabalhando descalço Sei que algumas academias Não permite Mas dessa forma A gente se conecta melhor Com o exercício Detalhezinho legal Se você reparar no pé Está vendo que ele está para fora É justamente onde O joelhinho também tem que ir Tá bom Ó Bem legal Vê que está meio travando Mas ela vai fazer Vamos Mi Vamos Mi Vamos Vamos Sem acelerar Sem acelerar Tá travando Tá E a gente se despede Por Não estou despedindo Da galera do treino de hoje Obrigadão Viu Tchau Tchau